Meu pagode bate certo Vamos lá Só quero o resultado A te ver a boa de hoje Que mais tarde eu fico ousado Os mando da varredeira Já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que não é brincadeira É só uísque, água de coco E as mina na suadeira É só frio Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira Ramondias me ligou cedo e falou assim Paule, ativa que é fritadeira hoje Duas falou que é fritadeira hoje Cristian Bell também ativou Fleck Reis, neca Neca disse que vai quebrar e amassar nessa porra hoje O papo é só de fritadeira, fritadeira O cara forte gosta, hein O bate facho Vou mandar de novo, ó Não quero problema Só quero o resultado A te ver a boa de hoje Que mais tarde eu fico ousado Os mando da varredeira Já foi tudo convocado Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que é a noite inteira Pega a visão que não é brincadeira Pega a visão que é a noite inteira É só uísque, água de coque e as mina na suadeira É só fritadeira 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 É a fazenda grande do Retiro Góis, sim Fittadeira, Fittadeira, Fittadeira Fittadeira, Fittadeira, Fittadeira Só ali, só ali Máximo, respeita a batedeira Máximo, dos Máximo Máximo, dos Máximo Vamos fazer uma mistura louca Agora é frio Fritadeira Esquece! Sete, um, nove, oito, sete, quatro, quatro, sete mil Uou, de produções! Tá triste porque sabe que o Poli é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixonamos Poli de volta de lado, toma Poli de volta de quarto, toma Olhando nos seus olhos, você fica na onda Vai Poli, vai derrubar Mete o Poli Mete na sua ladrona Mete na sua ladrona Mete na sua ladrona Mete na sua ladrona Tá triste porque sabe que o Poli é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixonamos Poli de volta de lado, toma Poli de volta de quarto, toma Olhando nos seus olhos, você fica na onda Vai Poli, vai derrubar Mete Poli Olha, 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 olha! Deixa eu só ladrona Deixa eu só ladrona Vai porra, nós te ama Vai porra, nós te ama Eu meto nessa ladona Meto nessa ladona Tá na frente do paredão, então toma Meto nessa ladona Meto nessa ladona Meto nessa ladona Meto nessa ladona Vem na cabeça, ó Tá triste porque já sabe que o polo é sem vergonha Zero sentimento, nós não se apaixona Polo e te bota de lado, toma Polo e te bota de lado, toma Olhando nos seus olhos, sem ficar na um Vai pole, vai derrama Mexe o pole Mexe o sol ladona Mexe o sol ladona Vamo de casal, vamo de casal Estimado, pônei Vamo de produção Depois de uma dose de whisky ela fica assanhada, ela fica pra roda Depois de uma dose de whisky ela fica assanhada, ela fica pra roda Joga pro lado, joga pro outro, joga pra frente e toma Vem na cabeça, vem na cabeça Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada, ela fica pra onda Depois de uma dose de uísque ela fica assanhada, ela fica pra onda Joga pro lado, joga pro lado, joga pra frente Toma, 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 toma É o polio ritmado, bebê Solinho, 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 ó Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Vem pro maridão, vem pro maridão, vem pro maridão Valeu muro, bebê! Solinho, solinho de novo Tá cheio de solteira no baile, velho Tá cheio de solteira no baile, rapaz, é que onda É onde? Olha o mundo, mundo produções Mundo produções Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Pra mulher que tá solteira, eu tenho uma solução Vem pro maridão, vem pro maridão Vem pro maridão, vai Vem pro maridão, vem pro maridão, vem pro maridão Vem pro Maritão É o menino jogador, bebê Toda a vida, hein Solinho, solinho, solinho Solta, hein, Caparedão Ei, G, Caparedão Vamo, meu pagodão Pagode é massa Jones, o Divulgações Pra mulher que tá solteira Eu tenho a solução Pra mulher que tá solteira Eu tenho a solução Vem pro Maritão 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 Monique e Rivas Paraíso comigo, ó esse, hein Atacadão dos pisos Esse é o pique, bebê Solinho, solinho Vem na cabeça assim, ó Depois de uma dose de uísque Ela fica assim, vai ver, bebê Depois de uma dose de uísque Ela fica assanhada Ela fica pra roda Ela joga pro lado Joga pro outro Joga pra frente Toma, 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 Toma Pode balançar a sacola do doce O pitbull chegou, bebê, balança, balança Já descobriu que deixa a novinha alegre Já descobriu que deixa a novinha alegre O pirulito pop, o adozinho de jack O pirulito pop, o adozinho de jack Arrasta, arrasta a pepequinha Na onda da palinha Arrasta, arrasta a pepequinha Arrasta, 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 arrasta Arrasta, 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 arrasta a pepequinha Arrasta, arrasta a pepequinha Arrasta, arrasta a pepequinha Deixa na viola, deixa na viola Eu tô naquela onda toda hoje, bebê É umas coisinhas mais pra frente do Marilê Do Tranquedo Fazenda Grande do Retiro Daradiba, Sussu Arana, Ussurunga, Itinga É baile, é baile, é baile É o CD do baile, bebê Menor Deste gosta, hein? E já vem da Federação, já vem de Brotas Já descobriu que deixa a novinha alegre Já descobriu que deixa a novinha alegre O pirulito pop que é barato, foi barato O pirulito pop ou a dose de Jack Arrasta, arrasta a pepequinha Na onda da tarinha Arrasta, arrasta a pepequinha Na onda da tarinha Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta a pepequinha Arrasta, arrasta, arrasta bepequinha É o estré do pole, bebê Deixa na viola, ó Tá brecado de lança e de uísque novinha Tá brecado de lança e de uísque novinha Vou mandar pra ela, vou mandar pra amiguinha Vou mandar pra ela, não arrocha, não arrocha, ó Arrasta, 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 arrasta Arrasta, 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 arrasta Arrasta, 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 arrasta É o pole, bebê É o zero, um toda vida, hein Poxa vida, hein Fala com o Vitor Paganelli, fala com o VM É a nova gestão, bebê É a gestão do zero, um, um, de produções Esse é o pique, pega o pique Ocorre com nós, ocorre de nós Escancada na frente do paledão que vai rolar esse coisinho, ó Galera do paledão, galera do Insight, ó Já descobriu que deixa a novinha, ah, do feliz Já descobriu que deixa a novinha alegre O Pirulito, pega o Pirulito, pega o Pirulito, pega Pega o doce pra ela Pirulito pra ela, ó Pega o doce pra ela Pirulito pra ela, arrasta, arrasta Arrasta, arrasta a pepequinha Arrasta, arrasta a pepequinha Balança, balança o pirulito Bota o pirulito pra cima, balança, balança Pega o doce pra ela Pirulito pra ela Pega o doce pra ela Pirulito pra ela Eu vou me ensaiar assim, ó Tá brecado de lança E de uísque novinho Tá brecado de lança Quer ir pra casinha Tá brecado de lança Você quer putaria? Você quer putaria? Devagarzinho, vai Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta a pepequinha Arrasta, arrasta a pepequinha Arrasta, arrasta Arrasta, arrasta a pepe Arrasta, arrasta a pepe Arrasta, arrasta a pepe Arrasta, arrasta Que é o dedo a varinha Eu tô solteira, tô zoando no Twitter provocando Enquanto ele tá curtindo os amigos, tá me empurrando Os amigos, tá me empurrando Eu tô solteira, tô zoando no Twitter provocando Enquanto ele tá curtindo os amigos, tá me empurrando Os amigos, tá me empurrando Os amigos, tá me empurrando Solinho, solinho, eu vou cantar, ó Ela tá solteira, tá zoando no Twitter provocando Enquanto ela tá curtindo os amigos, tá me empurrando Os amigos, tá me empurrando Os amigos, tá me empurrando Os amigos, isso Se eu te catucar faz barulho Se eu te catucar faz barulho Só ali, ó Vai empurrando a porrada Xereca gemendo gostoso e clicando no escuro Vai empurrando a porrada Xereca gemendo a porrada Xereca gemendo gostoso e clicando no escuro Mão no joelhinho Senta com a ponta e travo Travo, 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 travo Trava na pose, chama no zoom, toma Trava na pose, chama no zoom e dá um close Trava na pose Trava na pose, chama no zoom e dá um close Trava na pose Trava na pose Vou lançar de novo, de novo, de novo Vai empurrando a porrada Xereca gemendo gostoso e clicando no escuro Porrada a xereca gemendo gostoso e clicando no escuro Mão no joelhinho Senta com a ponta e travo, 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 travo Trava na pose, chama no zoom e dá um close Trava na pose, chama no zoom e dá um close Trava na pose, chama no zoom e dá um close Trava, travo, 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 travo Trava na pose, chama no zoom e dá um close Solinho, 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 solinho Ela vai lançar de novo, velho, de novo Quer pagar de gostosinho, quer pagar de gostoso Ele quer trair, quer aprontar de novo Peguei seu amigo pra te dar o troco Mete, 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 meu vizinho Mete, mete, bem gostoso Mete, mete, meu vizinho Mete, 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 bem gostoso Quer pagar de gostosinho Mete, 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 meu vizinho Ah, meu Deus Solinho, solinho Hoje tem bailão Hoje tem bailão É mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp Vint, vê que é sacanagem Sepressão Paulinho, que é sacanagem Yeah, Pole Aliança, 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 aliança que eu? É o bloco do pole, bebê Não tá entendendo nada, né? Eu gosto muito, gosto muito, gosto muito Ela fode quieta, ela mete quieta Ela fode quieta, ela mete quieta Devagarzinho vou classificar sua pepeca Toma, toma na pepeca Toma, toma, 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 toma Toma, toma Ó Eu tô muito louco de saudade da malvada Eu tô muito louco de saudade da malvada Além de boa na cama é faixa preta na porrada Além de boa na cama é faixa preta na porrada Com ela é só porrada Com ela, é só porrada Com ela, é só porrada Com ela, é só porrada Com ela é só porrada Dê o sol e o panache, dê o sol e o panache Vou chegar chegando e não tiro satisfação Sua empolgada do caralho Não mexe com meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico pro meu macho Vou chegar chegando e não tiro satisfação Sua empolgada do caralho Eu mexe com meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Eu quico pro meu macho Eu sinto pro meu macho Os amigos tá te empurrando 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 Eu sou seu cachorrão, eu sou seu cachorrão, que te pega e te maceto E bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão, bota tudão Eu sou seu cachorrão Sole, sole, sole de novo Eu sou seu cachorrão Ela quer brincar de pega-pega Ela entra na ponta do pé Sabe que o poli tem um acesso É o rei das mulheres Sempre rola um beijinho Mas sou viciado em sexo Sabe que o poli é perverso Sabe que o putz é perverso Sabe que o vitor é perverso O velho é perverso Ela pula e dá dois gritinho Jogando no boneco Jogando no boneco Jogando no boneco Esse é o pique, bebê De novo É brincar de pega-pega Ela entra na ponta do pé Sabe que o poli tem um acesso É o rei das mulheres Às vezes rola um beijinho Mas sou viciado em sexo Sabe que o poli é perverso 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 Ela pula e dá dois gritinho Jogando no boneco 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 Sabe que o poli é perverso Sabe que o poli é perverso Vai, vai fofoqueira Vai, vai fofoqueira Tá falando mal de bicho Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mais de mim, sua filha Tomando madeira Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mais de mim, sua filha Tomando madeira Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mais de mim, sua filha Tomando madeira A mãe dela diz que é santa, o pai dela tá bolado Porque lá em Salvador tá rolando comentário Filha de papai e mamãe tá igual a papel molhado Tá rasgando o passo, tá rasgando o passo Só tem dizer tuana, já perdeu o capaço Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando o passo 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 Ela tá igual papel molhado Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando o passo Tá rasgando, tá rasgando, tá rasgando o passo Vai, vai fofoqueira, vai, vai fofoqueira Tá falando mais de mim, sua filha Tomando madeira Tomando madeira Comandou madeira Comandou madeira Comandou madeira Comandou madeira Comandou madeira Só ali, só ali Você não viu não? Saiu todo o site de fofoca aí, senhor Fofoca Salvador, babado e baiano Fofoquei Comédia baiana A mãe dela diz que é santa O pai dela tá bolado Porque lá em Salvador Tá rolando comentário Filha de papai e mamãe É igual a papel molhado Tá rasgando o passo Só tem 18 anos e um Já perdi o cabaço Tá rasgando, tá rasgando Tá rasgando o passo Foi, foi, fufoqueira Fui, fui, fufoqueira Tá falando mal de mim, só filha Tomandou madeira Tomandou madeira Tomandou madeira Tomandou madeira Tomandou madeira Eu fui, fufoqueira Onde Produções Meu pagode bate certo